E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ Hoje foi mais um vídeo de review rápido Mostrar o jogo de uma maneira geral pra vocês Pra vocês conhecerem, quer saber um pouquinho mais do jogo Entender como é que ele funciona Isso aí que a gente vai fazer aqui hoje E eu vou trazer esse jogo aqui, ó É o TUC, tá? TUC chegou no Brasil pela Galápagos Jogo É um jogo que passou despercebido Ele chegou, não fez muito alarde Depois eu acabei comprando ele até em preço bem mais baixo É um jogo que pouco se falou É um jogo diferente, eu gosto muito desses jogos Porque tem uma pegada geométrica, uma pegada de construção Pra quem não sabe, eu sou professor de matemática Então eu gosto muito de jogos nesse sentido Como, por exemplo, La Boca, Mental Box Que é outro jogo que a Galápagos lançou também Que eu gosto demais Então me atraiu muito Acabei pegando ele, como pouca gente falou Resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês aí Como é que funciona então o TUC Não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais desse jogo aqui De uma maneira rapidinha O episódio de hoje tem o apoio Lens Club Diversão inteligente Muito bem pessoal, qual é a ideia do TUC? A ideia do TUC é que nós vamos construir algumas formas geométricas Vamos empilhar peças Então o jogo vem com essas cartas aqui Então a carta tem três lados Vocês podem ver que tem uns bichinhos ali Então pode acabar eu jogando ela assim Ela assim Ou ela assim ainda Só vocês terem uma ideia Mas antes de eu explicar isso aqui melhor O que cada jogador recebe? Ele recebe um kitzinho De quatro peças coloridas Ou três Tem dois tipos de cartas Que eu vou mostrar depois Uma que tu joga com a peça amarela E outra que tu não joga com a peça amarela Então um modo mais fácil E um modo mais complexo Primeira coisa que é legal Que me surpreendeu quando eu abri o jogo E aí vocês não tem essa sensação no vídeo É que essas peças não são leves Elas são bem pesadas pessoal Elas são peças assim De um material em um plástico Onde tem um metal dentro Porque elas são bem pesadinhas E isso é legal Que no jogo Isso tem um efeito assim Meio físico Uma questão de tu poder Tentar fazer contrapeso Mas além das peças coloridas Os jogadores recebem Quatro peças brancas Que são essas aqui Tem essa daqui Tem essa outra aqui Esse L Tem esse L menorzinho E tem essa outra aqui Nesse outro formato Então o jogador vai receber esse kit Cada um recebe Um desses kits O jogo é de dois a quatro Mas vem apenas três kits Quando tu joga em quatro Um fica esperando É o cara que vai abrir a carta Sinceramente eu não vi muito sentido nisso Eu achei que seria mais legal Tivesse mais um kit e jogasse uns quatro Mas ok Se tu jogar em dois Três Mesma coisa E quatro fica esse cara esperando Então o que o jogador vai fazer Vai vir esse dadinho Um jogador vai rolar esse dado E esse dado tem os três animais Que são os animais Que aparecem ali nas cartas E às vezes tem um bloquinho Embaixo do animal ali Tá vendo? Por exemplo Esse aqui é a baleia com bloquinho Isso vai ser bem importante Tu vai rolar o dado E aí tu vai puxar a carta Tem esse suportezinho aqui Bacana A carta vem aqui As cartinhas vêm aqui dentro Pode botar aqui dentro Aí tu puxa a carta Vamos dizer que saiu a baleia Tu vai pegar a baleia E vai botar ela pra baixo Aqui ó No suporte Então tá ali Deixa eu ver se eu botei certo Botei né Tá ali a baleia E o que vai acontecer? Os jogadores tem que construir Essa formação Né? Se apareceu Aquele cubinho embaixo Cadê aqui? Aqui Significa que embaixo Tem que ter Tem que estar apoiado Pelas peças brancas Ou seja A primeira linha de baixo Da tua construção Tem que ser uma peça branca E tu vai ter que construir isso Mas olha só o detalhe Tu não poderia construir isso fisicamente Por quê? Na figura não aparecem as peças brancas Então tu vai ter que usar as peças brancas Pra te auxiliar na montagem disso aqui Ah, talvez essa daqui Nem seja tão difícil E tu pode girar elas também Um pouquinho Perventualmente as peças brancas Tu pode usar elas como contrapeso Às vezes né Dependendo da construção Né? Porque por exemplo Se cai assim Já é uma construção totalmente diferente Né? Vocês podem ver Tu pode acabar querendo usar um contrapeso Pra fazer ela De uma maneira um pouquinho diferente Então os jogadores vão tentar construir aquilo ali Usando as peças brancas Quem terminou antes Grita tu Que se tiver certo Leva a carta Quem levar cinco cartas primeiro Vence E é simplesmente isso o jogo Aqui ó Essa daqui como eu falei São as cartas roxas Que daí não usam A pecinha amarela Aquela Ou laranja Como eu expliquei ali antes Então Um jogo muito assim De visualização Desafio Construção geométrica É um jogo super família Vou dizer pra vocês Que me surpreendeu o jogo Positivamente Quando eu joguei Eu achei que não ia me agradar Peguei muito mais Pra usar nas oficinas Com os alunos E aí fui jogar com um colega meu A gente gostou bastante Eu e a Ana jogamos aqui também Nós dois Nos divertimos bastante Que é um joguinho super rápido Tu faz ali Às vezes tem uns desafios Que tu demora um tempão Teve alguns que são bem mais difíceis De tu chegar E às vezes fica os dois ali tentando Ou três Que tão jogando E tu fica tentando olhar Pro adversário Às vezes Mas ele tá fazendo uma coisa Totalmente diferente da tua E às vezes assim Demora um pouquinho mais Às vezes um consegue bem rápido E o outro tá longe Às vezes os dois Tão quase conseguindo E um consegue Então tem uma adrenalina bacana No jogo assim Outros jogos Que me lembra essa pegada Muito Doutor Eureka Que tem aquilo das bolinhas ali Não sei se conhecem Mas também Tu ia ser rápido ali E conseguir pegar a carta pra ti A ideia é parecida Só que aqui a gente tá fazendo o que? Uma construção E aí como tem essa parte Das peças brancas Que não aparecem Na nossa figura Aqui Na nossa carta Abre uma possibilidade bem grande Porque daí tu tem que medir Tu tem que pensar Ah, será que eu posso botar assim ela? Não, eu tenho que botar assim Ah, e eu vou encaixar uma outra Em cima dela Aqui assim Pra ficar bem firme Pra ver se eu alcanço A altura que eu preciso Ah, não deu Então eu tenho que botar assim Mas eu tenho que cuidar Pra balancear Então é um jogo Que tem assim Essa pegada geométrica Um pouco de física aí Na questão do peso das coisas Que acabei me surpreendendo Bastante Porque ele é um jogo Que eu gostei Se tu gosta de um jogo mais Assim, de pegada geométrica É pra ti É um jogo bem leve Jogo família Né Pra passar o tempo Não é aquele jogo assim Que tu vai passar um tempão Jogando ele Tu vai jogar ele um pouquinho Vai jogar várias partidas seguidas ali Depois vai jogar de novo Em outro momento Então Pra jogar com a família Também é uma boa dica Com a gurizada pequena Eu acho legal Porque faz eles explorarem Essa criatividade aí E com meus alunos De matemática lá Também acho legal Eles usarem essa questão assim De explorar essa visão geométrica Dos estudantes Então tá aí pessoal TUC Espero que tenham gostado Até mais Aquele abraço